É meia noite e eu largo o plantão Sexto é dia de curtir Botei a beca, lancei um cordão Noite o anjo que faz as piranhas surgir Mas tem uma mina que não me queria Eu lhe paguei tudo pra jogar pra mim Senta pra mim, fica pra mim Troca tô forte, cheio de malote Sede no pote E eu tô no corre, ela se envolve, ela se envolve Nem melhor nem pior, só um pouquinho mais arritmado, tá ligado? Para de indireta, reta, não vai ter conversa, mulher Eu tô sem cueca, encosta esse bunda win Bora mais Para de indireta, reta, não vai ter conversa, mulher Eu tô sem cueca, encosta esse bunda win Para de indireta, reta, não vai ter conversa, mulher Eu tô sem cueca, encosta esse bunda win É meia noite e eu largo o plantão Sexto é dia de k Sandra Para de indireta, sem cuc led E você até calaceio cordão E eu te depuis, mas dá pool quesia na sua gente Não vai ter uma mina de meoria Mas tem uma mina de meoria Eu lhe paguei tudo pra jogar pra mim Senta pra mim, fica pra mim Só um clue porra, cheio de malote É meia noite e sele de lhe poți Nem velho, nem fiozão, porque me vinte, mano, tá ligado? Pra quem vira, tá reta, não vai ter conversa, mulher Eu tô sem cueca, encosta esse bunda win Bora mais! Pra quem vira, tá reta, não vai ter conversa, mulher Eu tô sem cueca, encosta esse bunda win Pra quem vira, tá reta, não vai ter conversa, mulher Pra quem vira, tá reta, não vai ter conversa, mulher Eu tô sem cueca, encosta esse bunda win